António Costa foi o convidado seguinte, depois de Assunção Cristas, líder do CDS, Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD e comentador da SIC, e Marisa Matias, eu deputada do Bloco de Esquerda, o programa da Cristina desta terça-feira, 5 de março, ficou marcado pela visita do primeiro-ministro à casa da apresentadora. A conversa começou com a infância. Tem boas memórias dessa fase de vida em infância, questionou a apresentadora. Tenho. Era feliz. Tenho muito boas recordações, recordou António Costa. Sobre a separação dos pais, que aconteceu quando tinha um ano, o político afirmou, só mais tarde é que percebi. Quando eles se separaram tinha um ano, por isso não tenho memórias. Sempre fui muito mais ligada à minha mãe, revelou. Enquanto recordava a infância, o político foi surpreendido pela entrada da mulher, Fernanda Tadeu, em estúdio. Vai cozinhar? Questionou a apresentadora, depois de ver a mulher de António Costa com um cesto de ingredientes. Eu não vou cozinhar. Essa coisa de as mulheres cozinharem já tem os dias contados e ele, António Costa, cozinha muito melhor do que eu. Afirmou. Depois da surpresa, Costa foi desafiado a cozinhar uma cataplana de peixe. Eu sabia que vir cá era perigoso, brincou o primeiro-ministro, antes de oferecer à apresentadora da Sigma série de fotografias tiradas pelo próprio. Enquanto António Costa preparava o prato, a mulher a recordou o início da relação. Ele era meu colega de liceu. No primeiro ano, não lhe dava muita atenção. Depois, começamos a falar mais e a ficar amigos. Começámos a encontrar-nos cada vez mais. Ele tinha imensas namoradas e eu tinha o meu. Mas saíamos muito. Anos depois, bastantes anos, percebemos que se calhar aquilo era diferente de uma grande amizade, contou. Sobre a cerimônia, a mulher do primeiro-ministro revela ainda que foi algo muito simples, pois na altura não se usava estas bodas. Casámos só com os padrinhos. Não tivemos boda. Foi só um vestidinho crémico e o cível. Fomos comer hambúrgueres com os padrinhos. Partilhou. Deixando o público da plateia a rir. A entrega à política nem sempre foi frágil para a relação e exigiu tolerância. Foi difícil. Foi uma adaptação que demorou muito tempo. Tudo é um imprevisto. Aos bocadinhos, aprendi a viver nesse imprevisto. É emocionante porque nunca há rotina na nossa vida, confessou a esposa de António Costa. Filhos do primeiro-ministro, juntam-se à conversa prestes a terminar o programa. O primeiro-ministro voltou a ser surpreendido. Desta vez, pelos filhos, Catarina e Pedro. E pela Nora. Sara. A entrada do filho mais velho de António Costa deixou Cristina Ferreira perplexa. Ele é igual ao pai. Questionados sobre a forma como se sentem por serem filhos do primeiro-ministro, Pedro respondeu, desde que nos lembrámos ele está na política. Nem nos lembramos de outra realidade. Mesmo os problemas que surgem são coisas que, para nós, são ultrapassáveis. São normais. Eu chegava sempre atrasado, mas ia a tudo. Nunca falhou uma festa da escola. Era ele que os levava ao centro de saúde. Tudo o que fosse preciso ele fazia. Acrescentou a mulher de António Costa. Redação em Conteúdos Digitais Redes Sociais 00. . . . . . . .